A educação foi um dos direitos que mais se enfraqueceu na década de 90, sobre a orientação neoliberal do Estado mínimo. E foi nesse período que a CONTEÉ foi fundada com a bandeira A Educação Não é Mercadoria. A educação foi um dos direitos que mais se desenvolveu e se fortaleceu a partir de 2002, com a construção do novo projeto que agora essas forças, reacionárias, querem golpear. O que está em xeque não é aprovação ou reprovação do governo. O que está em xeque é o Estado Democrático de Direito. Portanto, como educadores, não podemos ficar calados diante de tal ameaça, porque isso coloca em risco a futura das novas gerações e o futuro do nosso país e de um projeto de inclusão e de democratização de direitos.